Já pintou verão, calor no coração, a festa vai começar. Salvador se agita, uma só alegria, eternos Doutor e Osmar. E na Avenida Sete, na Paz, eu sou de Ete, na Barro, o farol a brilhar. Carnaval na Bahia, oitava a maravilha, nunca irei te deixar, meu amor. Eu vou, atrás do trio elétrico vou, dançar ao negro, toque, toco, 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 toco. Eu queria que essa fantasia fosse eterna, quem sabe um dia a paz vence a guerra, e viver será só festejar. Já pintou verão, calor no coração, a festa vai começar. Salvador se agita, uma só alegria, eternos Doutor e Osmar. E na Avenida Sete, na Paz, eu sou de Ete, na Barro, o farol a brilhar. Carnaval na Bahia, oitava a maravilha, nunca irei te deixar, meu amor. Carnaval na Bahia, oitava a maravilha, nunca irei te deixar, meu amor. Carnaval na Bahia, oitava a maravilha, nunca irei te deixar, meu amor. Eu queria que essa fantasia fosse eterna, quem sabe um dia a paz vence a guerra, e viver será só festejar. Eu vou atrás do troelétrico Dançar meu negro toque tocobô Tinto a minha benedade na dor Eu queria que essa fantasia fosse eterna Quem sabe um dia a paz vence a guerra E viver cedo é só festejar Eu, eu, lá e há Eu, eu, lá e há Eu, eu, lá e há Eu, eu, lá e há